A gente não sabe o que o Espírito Santo quer fazer na vida da gente, mas eu sei que quando a gente se prostra diante do Senhor, e realmente abre o coração, Ele faz. Então eu gostaria de pedir, ou melhor, de propor que nós estivéssemos de joelhos, aqueles que puderem, que tiverem condições físicas para isso, que estivessem de joelhos agora na presença do Senhor. E nós vamos orar, nós vamos orar clamando pela intervenção do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu estás aqui Senhor, nós sentimos a Tua presença neste lugar, o Senhor é nosso Pai, e não há Pai que dê coisas ruins aos filhos, e os Teus pensamentos sobre nós são pensamentos de bem e não de mal. E em nome de Jesus Senhor, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa pequenez, com toda a nossa impossibilidade de fazer algo por nós mesmos, prostrados diante de Ti, nós estamos aqui nesta noite Senhor. Ó Deus, quebra as cadeias que estão nos segurando, Deus, em nome de Jesus, aquele pensamento de inferioridade, que nos amarra, que nos aprisiona, aquilo que está travando o Teu agir nas nossas vidas Senhor, em nome de Jesus, liberta Senhor. Ó Deus, aquela palavra de maldição lançada sobre nós um dia, como o peso da maldição do nome de Jabes, aquele que Ele carregava, Ele não aceitou, e em nome de Jesus, nós não aceitamos no reino espiritual, a opressão que Satanás tem colocado sobre nós, na nossa mente, no nosso coração Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que Tu és poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos libertar, nos dê um novo nome, Senhor, nos dê uma nova história, nos dê, Senhor, uma nova visão do Teu reino. Ó Deus, nós carecemos de que os nossos olhos sejam abertos, nós carecemos de que as escamas sejam tiradas de nós, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa, Senhor, firmar os nossos joelhos, que o Senhor possa nos levantar a cabeça, e nos fazer olhar para os montes de onde nos vem o socorro, e nós cremos, Senhor, que nesse momento, em nome de Jesus, vidas estão sendo libertadas agora, grilhões estão sendo quebrados, palavras de maldição estão sendo anuladas, nas vidas dos nossos irmãos, dos Teus filhos, na minha vida, na vida do pastor, na sua esposa, na família dele, na vida do Vitor, Senhor. Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós cremos, e os nossos filhos, aqueles filhos que o Senhor nos deu, são presente precioso nas Tuas mãos, e tudo que o Senhor sonhou para eles, e que nós sonhamos para eles, vai se consolidar em nome de Jesus, através do Teu poder, e que as cadeias realmente sejam quebradas. que Satanás seja envergonhado, Senhor, que ele seja forçado a dobrar-se, mais uma vez, diante da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Porque a Tua vontade é soberana, e não há Deus maior, não há outro a que se compare o Teu nome, Senhor, nos céus e na terra. Não há como nós nos escondermos da Tua presença, Senhor. Não há como fugirmos do Teu chamado. E, ó Deus, nós queremos nessa noite reconhecer que a liberdade que Tu dás é plena. O Senhor não faz a obra pela metade. Então, que as tendas realmente sejam alargadas nas vidas das famílias que estão presentes aqui. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós oramos com uma atitude de gratidão, porque nós cremos que a vitória já é nossa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Sabe as suas lutas? Quando toma o Teu nome, as suas angústias, há alguém que se importa com você. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar, igreja. Ele vem pra te salvar. Ele vem pra te salvar. Te alcançar. Você está cansado. As lutas são grandes. Ele vem pra te salvar. O Senhor é aquele que tem a resposta certa pra cada um de nós. Ele vem pra te salvar. Ele vem pra te salvar. Contemplar ao Senhor E te levantarás. Ele vem pra te salvar. Vamos mais uma vez. Desde o começo. Diga para os temerosos. Não há nada a temer. Poderoso. 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 O nosso Deus é poderoso. O Deus é poderoso. É aquele que abre o mar. Quando clama-se o nó. É aquele que entra conosco na fornalha, irmãos. É aquele que acalma a tempestade. Ele então virá. Não há Deus que se compare ao Senhor. Ele vem pra te salvar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos sonhar nesse canto com a nossa oração. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado. O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele está chegando agora. Ele vem pra te salvar. Ele vai nos salvar. Ele vai nos libertar. Ele vem para te salvar. Ele já trouxe a nossa vitória. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor E te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor Contemplar ao Senhor E te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Senhor Amado. Amém. 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 Obrigado.